Vou votar no Mário Bros, vou votar no Mário Bros, 44 sem pra deputado estadual Fala galera, eu sou o Mário Bros com o número 44 sem igual eu não tem gente, é, vem aqui pedir seu voto Vamos junto, fazer Roraima, pular de fase, mudar de fase pra muito melhor gente Pra isso eu conto com seu voto, com seu apoio, vote 44 sem igual eu não tem, Mário Bros, deputado estadual Vou votar no Mário Bros, vou votar no Mário Bros, 44 sem pra deputado estadual Vou votar no Mário Bros